Bom pessoal, voltamos agora com as últimas enquetes atualizadas do Paredão, pois a eliminação já ocorre amanhã na berlinda formada entre a Jade Picon, o Arthur Aguiar e a Gessilane. Mas antes de continuarmos e irmos aos números, eu peço que ajude o nosso canal deixando o like no vídeo e também, se possível, um comentário aí embaixo, tá bom? E se for novo aqui, se inscreva e clique no sininho das notificações. Agora vamos lá pessoal, mas antes das enquetes, nós do canal gostaríamos de saber para quem você está torcendo neste Paredão. Quem você quer eliminar amanhã? A Jade, o Arthur ou a Gessilane? Já comente aí embaixo, pois se depender dos números da enquete do site Votar Enquete, que já conta com mais de 3 milhões de votos, a sister Jade Picon será a eliminada de amanhã, com uma rejeição enorme de mais de 88% dos votos. Pessoal, enquanto a Gessilane está longe de ser eliminada com apenas 6% e o Arthur mais longe ainda, com somente 5%. Já segundo os números da enquete do site UOL, que já tem 352 mil votos, a sister Jade Picon também está sendo a mais votada para sair. Ela está com 84% de rejeição, enquanto a Gessilane tem 10% e o Arthur apenas 4%. Já no blend de enquetes do site Votar Enquete, com quase 1 milhão e meio de votos, a Jade Picon está deixando a casa com 88% dos votos, enquanto a Gessilane tem 6% e o Arthur tem 4%. Já no blend das enquetes do Twitter, temos 1 milhão e 300 mil votos e o Arthur é o menos votado para sair, com 6%. Jade está sendo eliminada com 62% e temos pessoal quase que uma reviravolta aqui, com a Gessilane tendo mais de 30% dos votos. Mas e aí galera, será que a Gessilane pode causar uma reviravolta nesse paredão e acabar sendo eliminada no lugar da Jade? Qual a sua opinião? Já deixe aí embaixo tá bom? Pois vamos agora a última enquete do vídeo e que também é do site Votar Alhada, onde temos todas as enquetes disponíveis nas redes sociais e site. E com mais de 3 milhões e 700 mil votos, Jade Picon está dando adeus ao BBB com cerca de 75% dos votos, Gessi é a segunda mais votada para sair com 18% e o Arthur está longe com somente 5%. Mas e aí pessoal, pra quem vai a sua torcida neste paredão? Já comente aí embaixo com sua opinião tá bom? Nós do canal gostaríamos de saber, nós vamos indo nessa, valeu e fui!